Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Por aqui sábado, acho que por aí também, né? Sábado de manhã, já agora são 8 horas da manhã, saí de casa às 5 e meia, tá? Já bati a meta Rovian, vocês sabem qual é a meta Rovian Junior, né? Normalmente vocês acompanham, precisei de 2 horas e 20 mais ou menos pra fazer essa meta aí. E tava aqui agora separando o material pra fazer o vídeo hoje, tá? Vou fazer um vídeo bem simples hoje, bem simples pra botar vocês a pensar um pouquinho, porque eu acho que tem muito, muito, muito motorista que não usa a cabeça e que não pensa muitas vezes, tá? Muito! E muitos também estão aqui no meu canal, né? Estão em canais de outras pessoas também e tal, tudo mais, tá? Vamos comparar teoria com a prática. Teoria com a prática. Teoria é uma coisa, prática é outra, totalmente diferente. O que os canais de YouTube fazem normalmente? Eles passam a teoria pra todos nós, né? Mas eles não tem como comprovar a prática. Exatamente a prática, a tua prática. A prática é na tua realidade. Entendeu? Hoje, você sabe que eu não gosto muito de falar de ganhos? Não gosto, não gosto de falar de ganhos. Evito totalmente, porque eu sei que isso é a minha teoria, a minha forma de trabalhar. A teoria, né? Eu tenho. Muito eu aprendi em vários canais de YouTube. Outras, eu mesmo criei. E a prática, eu mesmo adaptei a minha realidade. Entendeu? Não vai bater com a prática do Rio de Janeiro, com a prática de São Paulo, com a prática de Minas, com a prática até de Porto Alegre. Porque eu não gosto de ir pra Porto Alegre. Vocês sabem disso. Eu fico em Canoas, que é a cidade do lado de Porto Alegre. Provavelmente, se eu for pra Porto Alegre, eu vou ter muito mais dificuldade. Vou ter que contar com a sorte pra fazer a minha meta roviã. Que eu faço todos os dias. Vocês sabem qual é? É R$100 até 3 horas de trabalho. Hoje, tá? Eu já tô com R$120 em 2 horas e 20 de trabalho. Entendeu? Então, vocês têm que entender isso. Ontem, muita gente me procurou ontem à tarde, né? Pra falar a respeito de um vídeo de um canal do YouTube. É um canal médio pra grande. O que que eu achava? Qual era a minha opinião? O que tava certo? E todos os outros canais estavam errados e tudo mais. Eu disse, bom, vou ter que olhar o vídeo. O vídeo ficou realmente bom. Eu gostei do vídeo. O vídeo ficou bom. Mas faltou um detalhe específico. Trazer todos os espectadores, todo mundo que tava assistindo o vídeo, né? Pra pensar na sua realidade. Entendeu? Na sua realidade. O vídeo trazia informações muito boas, né? Sobre teoria. Teoria, a Uber não pode excluir ninguém, né? Por causa de taxa de aceitação, por causa de taxa de cancelamento. Ela não pode se meter nas coisas que a gente aceita, nas coisas que a gente não aceita e tudo mais. Isso aí é só pegar aí pra justiça, que é causa ganha e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Perfeito, né? Pra realidade dele, pra minha realidade, quem sabe, né? É interessante não se preocupar muito com isso. Tá? Por quê? Porque eu tenho outro... Eu tenho a renda do posto de saúde, né? Eu tenho a minha esposa que tem o serviço dela. Eu tenho a renda do YouTube, que o meu canal é pequeno, mas já traz uma rendinha, entendeu? Um canal de médio pra grande, a renda é bem melhor. Né? Uma renda aí que é mais ou menos o que a gente faz durante um mês todo de trabalho nos aplicativos. Então, tipo... É uma realidade diferente. A teoria é essa aí, não vai ser tão complicada. Mas e pra ti? E pra ti, motorista, que depende muito dos aplicativos. Depende bastante, porque a tua única renda, a tua única fonte de renda hoje é os aplicativos. Entendeu? Eu devo falar pra ti não te preocupar, que a Uber não pode excluir por causa de taxa de aceitação, principalmente que é o que tá falando agora. Né? A teoria é essa. E a prática? E se for excluído? E se tu for excluído? Entendeu? Tu tem a mesma realidade que a minha? Entendeu? Que tem outras fontes de renda, entendeu? O canal do YouTube é uma fonte de renda também. É pequena pra mim, mas em alguns casos é uma fonte de renda grande, do pessoal que merece ter os canais que tem, inclusive, porque dá um trabalhão desgraçado isso aqui. Entendeu? Mas e se tu for excluído, tendo somente essa fonte de renda? Não, eu vou botar na justiça e vou ganhar. Vai. E tá certo, a informação tá certa. Provavelmente tu vai ganhar. Mas quanto tempo vai demorar? E tu vai ter que achar outra função pra ti nesse período. Vai achar? Vai achar. Mas vai te quebrar um pouquinho. Vai ter que sair da tua rotina. Entendeu? Vai levar quanto tempo pra te voltar pros aplicativos? Se é que tu vai ganhar, porque a justiça... Tu confia 100% na justiça do país? Tu acha que a justiça é legal? É top? Funciona direitinho e rápida? Tu vai ter mais ou menos um salário mínimo que a maioria dos advogados cobram pra dar entrada com o processo. Tu vai ter disponível sabendo que tu não tem mais a tua renda do aplicativo porque tu foi excluído, porque tu... Na teoria, tu tava certo. Na teoria, não. Na teoria, tu tá certo, sim. Mas na prática, tu vai conseguir resolver os problemas de uma forma tão simples quanto foi dito? Estão conseguindo entender a diferença que é teoria e prática? Entendeu? Por que que eu fiz 120 reais em menos de 3 horas hoje? Em 2 horas e 20? Porque eu sei a teoria e a prática e tá adequada ao meu redor, aonde eu trabalho. Então, tu olhar um vídeo, né, de alguém falando que faz 500 reais todos os dias, tu pode até ter a teoria. Tu pode comprar um curso e conseguir ter a teoria. Mas a prática, realmente, se ela funciona, tu só vai conseguir ver quando tu botar pra tua realidade. E a tua realidade pode ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Vou dar mais dois exemplos aqui. Mais dois exemplos pra vocês, cara. Deixa eu parar o carro aqui. Eu vim na lavagem aqui no rolão. Você sabe que eu passo o carro no rolão aqui. O rolão tá fechado ainda, 8 horas agora. Isso aqui eu recebi ontem no meu canal do YouTube, tá? O Grabe 20, 2K, que mandou aqui, 2K aqui, tá? Ontem tava chegando em casa e um dos meus vizinhos veio falar comigo, disse que viu uns vídeos de um rapaz do Rio e outro de Minas falando que ganha 400 por dia. Aí, baseado nisso, o cara foi lá, alugou um quid por 2 mil reais por mês. Fez contrato de 3 meses, trabalhou uma semana e veio falar comigo, dizendo que não tá dando dinheiro. Se era assim mesmo e me contou toda a história. Aí vai eu contar a realidade pro menino. E aí? O que vocês acham? Qual é a realidade? Qual é a... Qual é... Qual é a teoria? Ele olhou a teoria e ele confiou cegamente na teoria. Foi botar em prática? Não foi a mesma coisa, porque a realidade, o local, a localização, a realidade de cada um de nós é diferente. Totalmente diferente. Outro exemplo. Aconteceu comigo agora de manhã. até gravei os vídeos aqui, ó. Isso aqui foi uma corrida que tocou pra mim, pra vocês explicarem. Uma corrida 4.74. Qual é a situação dessa corrida aqui? Eu já estava no... Eu tava... Era umas 20 pras... Não. Era umas 20 pras 7, 7 horas da manhã mais ou menos. Eu não lembro que hora que era. Não lembro que hora que era, tá? Mas era... Põe agora. Faz uma hora mais ou menos, tá? Ou um pouquinho menos. Eu tava parado e tocou uma corrida com nota 4.74. Com 7 e pouco de dinâmica, se eu não me engano. Né? A corrida tinha em torno de 8 minutos, 10 minutos, mais ou menos. Né? E ia dar pra mim 13 reais. 13 reais. Estava pegando 7 e pouco de dinâmica. Né? Aceitei a corrida, mas quando eu olhei, vocês vão ver aqui. Aqui estou eu, em Canoas. Dá uma olhada nessa corrida aqui. Olha a nota da passageira. 4.74. Dona Kelly. Agora veja a quantidade de paradas que tem nessa viagem aqui. Sabe quando para o movimento na tua cidade? Parou tudo. Parou tudo agora. E eu tinha salvo no aplicativo ali uma dinâmicazinha de 7 e 25 que era onde eu tava. Isso aqui é assim, a coisa mais provável do mundo é uma incomodação. Teoria. Teoria mais provável do mundo é uma incomodação. Teoria. Vamos seguir. Aí tu vai lá e manda a tua mensagem de praxe, né? Boa noite. Estou a caminho. máximo 3 passageiros do banco traseiro. Quantos passageiros são e o que é as paradas? Perguntei, né? A pessoa nem viu. Como? Como a gente grava vídeos, né? Vamos lá tentar descobrir o que que é. Qual é que é o rolo dessa corrida e que tanta parada é? Claro, se tiver algum risco pra mim. Eu passo lotado, né? Vamos ver. Teoria. Essa corrida tinha tudo pra ser uma corrida péssima. Tudo pra ser uma corrida péssima. E eu não faria essa corrida se fosse em horário de alta demanda. Não faria, pode ter certeza. Se tivesse dinâmico, que assim, eu cheguei no local e tava dinâmico em tudo que é lugar. Liguei o aplicativo, pegou ali o 725, salvou na tela ali, né? E não tocava, não tocava. Parou, parou total o movimento. 10 minutos, só que ficou salvo no meu aplicativo 7 e pouco. E sumiu a dinâmica toda na tela. Ou seja, eu tinha aquela próxima corrida com aquele 7 e pouco de dinâmica. E foi essa aí que tocou. Por que eu me interessei na corrida, né? Porque era a última corrida que eu teria com dinâmico, vamos dizer assim, agora pela manhã. Entendeu? Então, só que a corrida na teoria era uma corrida péssima. Só que eu fui lá dar uma olhada. Vamos ver o que aconteceu na prática. Ela respondeu. Tenho que largar um criança. Bom dia, primeiro, né? No seu aguardo, moço. Tô chegando aqui no local. Vamos dar uma olhadinha o que que é. Mas são três paradas, que na verdade são duas. Então, na verdade, né? Duas paradas e o destino final. Tô enxergando lá alguma coisa. Eu não ia mostrar as pessoas, claro, né? Não descaradamente assim. Ainda mais que mostra a frente da casa da pessoa. Essa corrida era uma mãe com dois filhos pequenos. Tá? Ela ia largar uma criança na outra rua do lado e uma mais três ou quatro ruas depois e depois ia pra estação de metrô. A corrida teve em torno de quatro quilômetros, 3.8 quilômetros, mais ou menos. E foi dois quilômetros pra mim buscar ela. Pra mim deu 13 reais a corrida. Ou seja, na teoria, era uma corrida péssima. Na prática, foi uma corrida bem boa. Mesmo com a nota dela sendo baixa. Ela disse que tinha muita dificuldade pra conseguir os carros por causa das paradas que ela fazia todos os dias de manhã pra largar as crianças. Uma em cada ponto. Mas eram paradas muito rápidas. Muito rápidas, assim. E tipo, as duas paradas eram bem pertinho e logo depois ia ir pro destino final. Então por isso que eu digo, gente. Muito cuidado com tudo que a gente escuta. Escuta. Porque na prática, às vezes, é uma coisa bem diferente. Tá? Sobre o fato das taxas de aceitação da Uber. Tá cobrando aí. A gente sabe que ela mandou pra todo mundo que tem taxa 10% ou menor. Que é uma taxa mais ou menos a cada 10 corridas tu vai aceitar uma. Tá? Eu, particularmente, não quero e não concordo com nada disso. Nada. Acho absurdo ela ter mandado isso. Acho que nos termos dela tá escrito. Acho que se tu ir na justiça tu vai ganhar. Mas é o que eu falei no início. Quanto tempo vai demorar? Qual é a tua realidade? Não é mais fácil tu tentar, então, aceitar duas entre 10 corridas? Tu vai seguir não aceitando a maioria. Tu vai seguir cancelando quando necessário. Tu vai seguir tentando pegar só as corridas ótimas. Só as boas. As corridas ótimas não, né? Não tem ótimas hoje. Mas a corrida aqui é rentável pra ti. Tu não vai pegar as ruins. Mas, eu cancelei. Eu já não aceitei 8 corridas seguidas. Né? Fiz uma boa. Se eu pegar uma média agora só pra mim ficar um pouquinho acima dos 10% e não correr o risco de perder a minha única fonte de renda tu acha tão errado? Tu acha tão errado assim? Pare e pensa. Eu só não quero isso. Eu, todos os dias, todos os dias tenho gente excluída, né? E desesperada porque era a única fonte de renda que tinha. Muitas dessas pessoas que me procuram às vezes realmente fizeram alguma coisa errada e não admitem. Outras realmente não fizeram nada e foram excluídas. E vai sair arrancando com um salário mínimo pra pagar pro advogado da onde? Você já perdeu a única fonte de renda. Se tiver algum dinheiro vai jogar tudo nisso? Vamos à cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Como eu disse, o vídeo de ontem foi ótimo mas faltou esse detalhe. Entendeu? Fazer com que cada um pensasse na sua atual situação. Isso faltou. Isso faltou. Um abraço pra todo mundo. Fiquei com Deus. Se inscrevam no canal ativem a bosta do sino e eu vou seguir trabalhando mais um pouco. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.